Pai do Brasil, graças a Deus Pai do Brasil E aquela história sua, seu passado, que você cantava no rancho Tinha uma grupinha sertaneja, você tinha, você gostava muito de cantar Aqueles modão sertanejo, dá pra você contar uma partezinha assim pra gente? Pai do Brasil, eu comecei nos anos 70 Lá em Piranji, eu cantava na Rádio Cultura de Monte Alto, comecei lá Eu cantava com um amigo meu, ele chamava Valdir Mas o nome da nossa dupla era Deni Denir Lá nós cantava na Rádio Cultura de Monte Alto Na Rádio Cultura de Bebedouro nós fomos também Mas qual era o estilo assim, qual era o estilo Nós ainda era moleque, dois moleque Mineirinho, qual era o estilo assim de sertanejo que vocês cantavam? Ah, nós gostávamos de cantar o sertanejo que tinha o carreiro Qual era o que vocês cantavam, mas dá pra você jogar assim, cantar uma palinha assim um pouquinho O que vocês cantavam na época? Claro, uma música que muitos pediam, por exemplo, era o pagode de Brasília Quem tem mulher que namora, quem tem murro empacador Quem tem a rosa no ar, tu me chame, que entende o dor Eu tiro a rosa, eu bato tua lá fora, melhora Num murro empacador, eu bato ele lá fora E a mulher namora dele, eu passo o couro e mando embora Ah, era isso Era isso que a gente cantava Era isso que vocês cantavam É, música do Caipira mesmo Nós cantavam Caipira Música Raiz, Caipira ao meio da hora mesmo A gente cantava música do Tchau Carreiro, do Rio e Léo, Zico e Zeca, Jacão e Jacózinho Nós cantavam as duplas de todas as duplas, que era Caipira, nós cantava Mas sempre era... o quanto dava fazer o showzinho, fazia e cantava Fazia, fazia Nós fomos fazer um show, no aniversário Primeiro show que nós fizemos, cem reais nós ganhamos Cem reais? Cem reais Que legal, que bom né Não era 100 reais, aquele tempo era cruzeiro, né? Era cruzeiro, né? 100 cruzeiro, né, ganhão. Esse, 50 pra cada um. Mas foi o que aconteceu com o seu parceiro, Bineirinho? É? Foi o que aconteceu com o seu parceiro? Meu parceiro, ele tá lá, ele mora até... Tem sítio lá em Piranji e continua lá. E continua lá, né? É. Quando eu vou pra Piranji, eu encontro ele. Mas sempre ele, ele ainda continua cantando ainda? As musiquinhas é um modo santanejo? Sim. Ele continua ainda? Ele tem um violãozinho dele, ele diz que bate um violãozinho sozinho, mas bate. Vocês nunca mais se viram? Não, não, não. Eu vim pra Ribeirão. Aí paramos mesmo. É parar, separar, nunca mais se viram? Parar. Aqui em Ribeirão eu cantei com... Com outro rapaz aí, mas... Sim. Deus não quis porque Deus levou ele pra... Mas era sucesso, estourado. Não, não, a gente fazia pro gato. A gente, aonde que a gente se apresentava, o povo gostava. Estourado. Toda a música que os caras pediam pra gente, a gente cantava. Podia ser de qual dupla que fosse, a gente cantava no nosso estilo. Que... Não era só do seu carreiro. Não é que eu tava com as coisas, cozinho, leu, leu, zique, zeca. Cacatinhana, o quê? Índia. Até Índia nessa casa. Essa Índia aí, dá pra você dar uma parinha dessa Índia aí? É muito bonito isso aí. Esse... Ah... Eu sei que o começo é assim. Índia, seus cabelos nos ombros caídos... Eita, mas aí... Agora não... É muito tempo, né, mano? Que legal, cara. Que massa. Que bacana, hein? E então? As raízes. Show de bola. Ah, faz o quê? Faz uns... 20 anos que eu parei de cantar. 20 anos que você parou de cantar, o Mineirinho. Então... Aí cê... Cê esquece, né? Vai esquecendo mais, né? Das letras das musas, né? Das musas, cê vai esquecendo mais um pouco, né? Eu... Lá no guarda-roupa meu, tem um violão. O violão que eu cantava, tá guardadinha lá. Tá novinho. Cê não usa ele? Não. De vez em quando pega... Fica aí. Um rodão assim, um rodão assim, não... Hã? Não pega ele. É guardado. Tá guardado. Por que é guardado, Mineirinho? Ah, porque é... A gente tem que guardar, não é uma coisa de estimação, né? Assim, ó. Ele foi um presente pra você ganhou? Não. Aquilo aí eu comprei com o meu dinheiro. Pois. Eu tinha outro que eu tinha ganhado de presente. Um rei do violão. Mas é aquela, né? É o amor que você sente por ele, né? É a guardação que você guarda, né? É. Aí eu peguei... Comprei esse daí... Aí tô... Tô com ele. Tá com ele guardadinho, né? Tá. Não. Mas de vez em quando você... É... Amorecer seus dedos... Até eu tomar as pinicadas... Tiago. Tô com as pinicadas. 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 É saudade bater. Você toma as pinicadas nas cordinhas dele. Sim. É muito bom, né? É, é igual, igual fala mineiro. Ah, eu chego dentro no umbigo dele. Chego no umbigo dele. No umbigo dele porque é a boca do violão, né? Ali é o umbigo dele. E cadê os vestes? Você não sabe nenhum vestes não, mineirinho? Ah, eu sei um vestes que tem daquele, não vou falar o nome dele não, porque pode ser que prejudica alguma coisa, né? No vídeo, né? Aí tem um vestes assim, que eu sei mais ou menos assim, né? Lá, galinha, eu tiro as penas. Deixa eu ver, assim é? Como é que é, o menininho? Esse vestes, né? Lá, galinha, eu tiro as penas. Deixa eu ver. Ah, eu esqueci, galera. Esqueci esse vestes. Marcos do Brasil, né? Isso, né? E se você diz, né? Ah, eu vejo, mas eu... Lá, galinha, eu tiro as penas. Então, mas eu não lembro. Lá, galinha, eu tiro as penas. Lá, galinha, eu tiro as penas. Lá, galinha, eu tiro a roupa e levo ela pra cama. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Prestou? Boa. Eu não sei, eu sabia uns versos assim, mais ou menos, eu sabia, mas eu esqueci, hein? Eu deixei de lá, né? Ah, certo. Não, mas você tem que... não pode esquecer. Tem que estudar mais, né? Tem que estudar mais, é verdade. Tem que estudar mais, né? É, estudar mais, né? Pra fazer esses versos, né? Tem mais outra coisa, menininho? Hã? Tá calpado aí, vai. Mas o que que cê quer saber? Eu quero saber sobre a sua vida de artística, você começou, porque terminou Então eu conheci esse amigo que chamava Bonzina, a nossa dupla era Demi Demir Aí acabou a dupla, eu fui para Ribeirão Aí aqui em Ribeirão eu cantei com o irmão do Trio do Amor Que Deus levou ele já, comecei a cantar com ele Cantei com o Augusto, que o nome da dupla era Oriente e Havaí Aí depois não deu certo, eu encerrei Ele parou, vai ser de saudade? Não, sem saudade não Eu fiz aquilo que eu gostava até que eu pude, depois parei Parou e... Não, não A gente não pode ser saudosista, não é verdade? Exatamente Levar aquilo que você fez Exatamente Fez, fez, não fez? Vamos continuar fazendo Vamos continuar fazendo, vamos continuar fazendo outras coisas Isso, é o que eu penso é isso daí Sempre... Procurar evoluir, né? Exatamente Exatamente É a vida que segue É o que o pessoal tem de fazer nesse vídeo aí Manda uma... Se inscrever Se inscrever Dá o like Compartilhar 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 O Mineirinho E o país do Brasil, né? Que o país do Brasil, sem ele eu não sou ninguém Ô gente, ajuda a gente aí, gente Se inscreva, dá o like, compartilha aí, entendeu? E nós vamos... Nós vamos... Nós vamos mandar muita alegria pra vocês Se Deus quiser Deus abençoado Meu povo Meu povo